Fala povo de Cascavel, vocês que estão nos assistindo aí, queria convidar vocês para vir contemplar o bairro Sanga Funda, é um rolê de street art, vem com a gente, a comunidade está aqui, a arte também, a gente aguarda vocês, muita cor, muita vida. E pra cá moçada, valeu!